Olá, amigos! Domingão, dia 17 de outubro. Vamos aqui para o nosso radar da semana para os pregões do dia 18 a dia 22 de outubro. Eu sou o Dalton Veira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Veira Investe. Parte de baixo aqui do vídeo você tem o botão inscreva-se e o sino das notificações para deixar ele devidamente ativado. E sempre ser lembrado, quando tiver um conteúdo novo aqui no canal, parte de análise, parte de aprendizado, fique aí devidamente antenado e explore bastante o conteúdo existente, principalmente a parte de aprendizado. Na análise de hoje, nesse radar, eu vou falar aqui de diversos ativos. Eu vou falar do Ibovespa, Mininds e Minidólar. Eu vou falar do Dólar, contrato cheque do Dólar, DI, juros. E depois eu vou falar das ações aqui, PTR4, Vale3, ENG11, NBR3, BID11, TUBE4, BIF3, SLCE3, ENAT3, JBSS3, EMBRI3, PRIO3, CMIG4, MRFG3, PKR3 e CVCB3. Então aqui um conjunto de 16 ações que serão comentadas nesse radar da semana. Antes de dar o início aqui no radar, vou rodar a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha aqui nesse radar da semana, se logicamente ele for útil para você de alguma forma em termos de aprendizado ou mesmo leitura do mercado. Então vamos lá. Começando aqui pelo Ibovespa, que terminou a semana bem, com alta de 1,6%, confirmando finalmente um fechamento acima das máximas anteriores, que é um aspecto um pouco mais positivo. Mas ainda, se pegarmos daqui desse ponto até esse ponto, já são quatro semanas tentando subir desde quando fez essa mínima e sem devolver basicamente a última semana de queda mesmo, não que foi responsável pela mínima. Ou seja, não conseguiu andar muito aqui para cima do mercado, mas existe essa chance de ganhar força. A sinalização é positiva. Não é das mais que mais motivam, que mais trazem uma expectativa tão forte para cima, mas temos um sinal, um viés mais de alta no curto prazo para o Ibovespa. Tanto que olhando para um gráfico diário, aqui tem um bom fechamento. O que vai ser importante para manter esse viés ou até potencializar esse viés de alta? É ter aqui uma sequência de dias, pregões, aqui tem um movimento um pouquinho mais relevante para cima, demonstrando realmente força por parte dos compradores e aumentando a probabilidade de, após uma correção, ainda continuar tendo algo mais para cima. A manutenção dessa nova tendência de alta e de curto prazo para o Ibovespa, onde vai ter desafio mais importante, lá na faixa dos 116,400 e o ponto mais alto na faixa dos 117,270. Seguindo aqui para o dólar, no dólar tivemos uma semana de queda, 1% de queda, respeitando mais uma vez essa região aqui de resistência, vai lá, bate, vem acima, volta para baixo, mas até agora segue, se a gente olhar só para as mínimas aqui ascendentes e até mesmo as máximas, máximas e mínimas ascendentes em relação à semana anterior, seguem, ou seja, ascendente com o viés mais de alta, não tem nenhum sinal de baixa ainda, a não ser a semana de queda. Perda da mínima dessa última semana, reforça um pouco mais a chance de se ter um processo de correção, mas só que já vai ter um suporte ali relevante por volta dos, na minha opinião, por volta dos 5,424, 5,425, região um pouco mais relevante de suporte e abaixo disso, outro ponto fica mais lá na faixa dos 384,5. Essa faixa aqui de pontos, veja uma relevância maior. O que significa dizer? Que no decorrer da semana, se fizer isso aqui, ou seja, alguns pregões vindo para baixo, bateu aqui, gerou sinal de alta, reforça a chance de ter algo para cima. Vou colocar até no gráfico diário para ficar isso mais claro, ou seja, está aqui, se continuar o movimento de baixo, bateu naquela faixa de pontos que eu acabei de mencionar, principalmente ali dos 384,5, bate aqui, gera um sinal de alta, aumenta a chance de ter um novo movimento de subida, mas nesse momento está dentro de um movimento de queda que apoia um pouco mais olhar para as operações de venda, principalmente apoiadas por sinalização de topo descendente num gráfico de 60 minutos, falando já de operações mais curtas e operações especificamente de day trade. Seguindo então aqui, mas lembrando só do cenário geral do dólar, tendência de alta aqui de curto a médio prazo, não é das mais relevantes, mas é uma tendência de alta, é um movimento de alta pelo gráfico mensal, até que se tenha um sinal contrário a esse aqui, que não tem ainda, segue aí apontando um pouco mais para cima, principalmente ali falando de já mais de médio prazo, para a região dos 5,748 e até podendo chegar um pouco mais acima. Indo aqui agora falar de DI, indo aqui falar de DI, e no dólar nós temos aqui, no dólar não, DI, juros, falando aqui no gráfico semanal primeiramente, temos ainda uma tendência de alta, cenário alinhado para cima, movimentação nesse momento mais lateral, que é o chamado, correção no tempo, é a chamada correção no tempo, tendência de alta, correção no tempo, significando fraqueza para cair, e mantendo um cenário de força por parte dos compradores, ou seja, para subir. Isso aqui ainda, nesse processo de correção, tem espaço, tanto no preço, quanto no tempo, de ter algo mais, ou de forma lateral, ou mesmo caminhar aqui para se aproximar ou testar a média móvel exponencial de 13 períodos, que seria até um cenário mais positivo de buscar operações aqui a favor da tendência, de uma sinalização de alta, após uma sequência de máximas aqui descendentes, testando ou se aproximando da média, seria o cenário mais positivo para isso. Então, no curto prazo, a tendência está indefinida no DI, podendo ficar enrolada por mais um tempo, aqui a região de resistência mais elevante, que fica ali por volta dos 10,28, então esse é o ponto aqui mais elevante em termos de resistência, 10,28, 10,30. E para buscar operações de curto prazo, mais aqui para cima, as sinalizações de alta, mais para cima dessa região dos 10,28, 10,30, seria o mais interessante, fundo ascendente acima desse patamar. Então, DI, tendência de alta de curto a médio prazo, viés mais positivo, expectativa ainda de se ter algo mais para cima, mesmo que enrole aqui mais algumas semanas, ainda expectativa de poder ir lá e romper esses 10,61, caminhar ali para resistência por volta de 10,98, 11, ficaria essa zona de resistência mais relevante para os juros. Seguindo para as ações agora, PTR4, semana terminou em alta, de 1,65%, basicamente, abriu ali na casa dos 29,50 e fechou em 29,60, deixando esse corpo pequeno aqui, um pequeno de indefinição, mas não teria um sinal de baixa ainda. O primeiro é ter uma oscilação abaixo dos 29,08, que é a mínima dessa última semana. Isso aumentaria a probabilidade de se ter um retorno do preço, testando níveis de resistência que foram superados, que agora podem funcionar como um patamar de suporte, chamada mudança de polaridade, que seria inclusive interessante se a gente olhar para um gráfico diário para buscar a compra na Petro. Se ela fizer justamente isso aqui, testar a média móvel de 13 períodos seria o melhor cenário possível para a compra e gerar um sinal de alta na sequência. É isso que mais me animaria para abrir uma compra de swing trade nesse ativo. Para quem está comprado em um prazo mais longo, mensal bem, apontando ali para cima, semanal também bem, dentro do movimento de alta, não teria motivo, claro, de saída do ativo nesse momento aqui, falando mais de médio prazo. Vale 3 terminou a semana com alta de 1,04, essa aqui foi um pouco diferente, abriu em 81,90 e fechou em 80,68, perdendo um pouco de força, mas ainda fechando de forma positiva comparando o fechamento dessa última semana com a semana retrasada. Está dentro de um movimento de alta após um longo movimento de queda, ou seja, uma correção da queda que vai ter resistência um pouco mais relevante nesse momento por volta dos 84,20 e depois ali na média móvel de 3 períodos que nesse momento está em 85,91 reais. Dentro desse cenário, olhando para um gráfico diário do papel, gerou um sinalzinho de fundo que abre as chances de buscar uma compra aqui de swing trade. Para mim, a correção deixou a desejar, vamos dizer assim, para uma melhor relação risco-retorno, deixou a desejar, não que ela não vá subir, mas deixou a desejar. Então, se ela fizesse mais um kendo aqui e gerasse o sinal de alta, o mais interessante seria para essa entrada. Para quem já está comprado, dá para trabalhar com o stop ali para baixo dos 79 reais, em 78,98 ou 79,09. A outra forma seria buscar a entrada na superação da máxima do pregão de sexta, 80,95, e jogar o stop para baixo pelo menos da mínima de sexta-feira para baixo de 79,30. Tentando pegar um próximo movimento de subida desse ativo, resistência imediata na casa dos 81,62, seguido de 83,11. São as resistências mais próximas para a Vale 3, que está aí com viés de alta nesse momento de curto prazo. Em G11, ação que, pelo gráfico semanal, gerou ali um rompimento de um topo anterior, ou seja, ela retomou, de forma simples, seria isso aqui, retomou a tendência de alta de curto a médio prazo visualizada aqui pelo gráfico semanal, o que aumenta a probabilidade de poder buscar outros níveis de resistência, como, por exemplo, essa região de topo aqui, que começa ali em resistência por volta dos 87,80, e depois disso, o ponto mais alto já vai ficar mais aqui junto do outro topo com a máxima desse topo, que é lá na casa dos, por volta dos 49,07 reais. Então, pra entrar comprando pelo gráfico semanal, seria uma alternativa, o stop ficaria baixo como é um rompimento, ficaria baixo da mínima desse quendo, não deveria mais voltar pra baixo dessa mínima, tentando pegar algo pra cima. Não só pra cá, mas principalmente pra essa região aqui, essa e depois teria outro ponto mais alto lá, mais por volta dos 50 reais. Então, ativo apontando pra cima, anula essa expectativa de alta se voltar pra baixo da mínima dessa última semana, que foi de 43,97 reais. E no gráfico diário pra abrir compra desse wing trade, o mais interessante é o que? Dá uma escorregada aqui, faz chamada correção no preço, se aproxima ou testa os níveis anteriores de resistência podendo funcionar como suporte, busca uma compra aqui, tentando pegar algo pra cima. A BG11, não, outra nesse formato bem parecida, a NBR3, que também gerou aqui depois de uma confusão aqui assim, essa confusão gerou uma pancada pra cima, enfim, pivô de alta também, tendência de alta, só que já em cima de zona de resistência. Então, o ideal, se eu fosse buscar uma compra de swing trade, aqui tem uma compra um pouco mais arriscada do que da NG11, na minha opinião, porque o Kendo é maior, Kendo muito grande, aí o stop fica muito grande, e consequentemente, se eu for projetar esse risco, o tamanho desse stop, vai ter que andar muito pra gerar uma boa relação de risco retorno, e aí você vai reduzindo essa chance de gerar uma boa relação de risco retorno. E aí, nesse caso, para o gráfico diário, que seria interessante acontecer realmente uma correção maior, assim como foi citado da NG11, pra buscar uma compra aqui em NBR3, melhor ainda se for testando níveis anteriores de resistência, funcionando com níveis de suporte, basicamente, seja topos anteriores, seja média maior potencial de 3 períodos, seja retração de Fibonacci, são formas aí que você pode buscar pra aguardar algum sinal de alta, ou também que ficar aqui, de lado um tempão, mais quendos, sei lá, uns 4 quendos ou mais, e gerar um pivô de alta na sequência, romper tudo pra abrir compra no papel de swing trade. BID11, essa aqui com risco maior, deixa eu voltar com ajuste no gráfico, essa aqui com risco maior, por quê? Porque o mensal tá dentro do movimento de queda, teve um mês muito forte pra baixo, tá pra baixo ali da média móvel de 13 períodos, mas ainda assim, se eu olho tudo pra cá, pra mim acabou aqui o movimento e isso aqui tudo é correção e que traz uma chance de se ter uma nova formação de fundo aqui ainda a ser construída, seria lá pro mês de novembro, se superar a máxima do mês de outubro e melhor ainda, se esse mês de outubro conseguir fechar aí acima da média móvel exponencial de 13 períodos, que nesse momento encontra-se na faixa ali perto dos 52 reais. Só que arriscando mais em cima desse ativo, uma das formas de buscar uma compra pelo gráfico semanal seria comprar a superação da máxima dessa última semana, jogar um stop aqui pela volatilidade ou abaixo da mínima dessa última semana, ou seja, lá em 40, superando os 52 e 12, a entrada com o stop pra baixo dos 44 e 38, tentando pegar um movimento inteiro de subida, que seria um sinal de fundo lá no mensal, ou seja, se tentar uma melhor relação risco-retorno arriscando mais. E é justamente isso, quando eu tomo um risco um pouquinho maior, eu estou tentando um retorno maior, uma melhor relação risco-retorno. Por que eu estou arriscando um pouquinho mais aqui? Porque pelo gráfico semanal a tendência é de baixa, estou comprando pra baixo das médias, mas como tem uma distância ali pra média móvel 13 períodos, um fundo anterior, dá pra monitorar, se não ganhar tanta força pra cima e gerar um sinal de baixa, sai ali ganhando menos, enfim, ou sai no 0x0, tem essa opção de saída logicamente, que pode também gerar stop mesmo da posição. Então essa seria a alternativa de entrada em BID11, falando em termos de gráfico semanal, uma operação mais de position trade. Agora, indo pro gráfico diário dos ativos e falando um pouco mais de swing trade, TUB4 já gerou uma sinalização positiva na sexta-feira, que seria uma das alternativas se buscar algum tipo de entrada, stop poderia ficar abaixo da mínima desse último candle aqui, tentando pegar um movimento pra cima. É um desafio muito grande, em termos de resistência que ela tem. É um risco maior essa posição em termos de não conseguir evoluir muito pra cima de toda essa zona de resistência. Primeiramente, aqui na casa dos R$25,00, número redondo, o máximo aqui do topo R$25,38, e depois toda uma região muito testada aqui, que gira ali em torno dos R$25,50. Aqui é R$25,50, R$25,60, uma outra zona de resistência importante pra ação. Então, muito próxima da resistência, o stop é um pouquinho grande em relação ao tamanho do candle, mas é um sinal interessante de subida após ali testar, brigar entre as médias ali, dificuldade entre os compradores e vendedores e gerou o sinal de força mais dos vendedores no último pregão, dos vendedores não, dos compradores no último pregão. BIF 3, a possibilidade agora de se buscar uma entrada, só pra mencionar também, TSA 4 tem essa possibilidade de algo parecido, se entrar comprando aqui, stop aqui, tentando pegar algo pra cima, também cheio de desafio pela frente, é um ativo correlacionado, bem correlacionado com o ITUB 4. BIF 3, possibilidade de entrada se ocorrer o quê? Algum sinal de alta aí nos próximos pregões, um sinal de fundo ascendente, melhor ainda se tiver um pouquinho mais de candles aqui, algo semelhante que eu desenhei aqui, pra abrir uma compra de fundo ascendente na BIF 3 a favor da tendência de alta de curto a médio prazo. Principalmente aqui de curto prazo, ela tá mais alinhada pra cima, mas o diário bem forte, mostrando a tendência de alta bem forte que agora sim voltou na média e quem sabe possa gerar aí um sinal de entrada no decorrer dessa próxima semana. SL C3 também aqui vai, a gente já tá partindo pra ativos que precisam de mais dias de correção pra fazer entrada. Dá alto se superar aqui essa máxima entraria em SL C3? Não, a tendência, apesar de ser de alta, topos e fundos ascendentes, teria que aguardar um recuo um pouco maior aqui do preço, uma correção no preço voltando ali pra um topo anterior ou média móvel 13 períodos, ou seja, retornando ali pra faixa dos 47,70 a 47,35 gerando um sinal de alta após pelo menos mais umas duas máximas descendentes, um recuo um pouquinho maior, pra abrir uma compra aí de swing trade em cima desse ativo, ou seja, mais próximo, recuo que se aproxime da média ou fique bastante tempo aqui de lado, a média vai se aproximando do preço e gera pivô de alta pra entrada. Então nesse formato eu vou citar nesse mesmo estilo de correção, vou citar outros papéis que precisam ter esse processo de correção pra gente monitorar no decorrer dessa próxima semana ou pode ser que lá no final da lista ativos só gerem oportunidade de entrar nem mais nessa semana, que seria mais pro fechamento da semana, pode ser até pra próxima semana, mas faz sentido colocar aqui pra vocês verem os papéis. Enate 3, que é isso aqui, voltar um pouco mais, testando ali suportes anteriores, média móvel, e gerar um sinal de alta no decorrer dessa próxima semana uma compra de fundo ascendente pelo gráfico diário. JBSS3, da mesma forma, tá numa tendência um pouquinho mais indefinida, pode falar assim, ainda o VES é de alta, porque ativo mais forte pra cima, um pivôzinho de alta, mas é basicamente o seguinte, fez isso aqui, vai lá embaixo, volta e tal, não tá indo tão forte, agora chegou aqui, testou a média, gerou sinal de alta, é o maior interesse de abrir a operação de compra. Ficou aqui de lado mais tempo, a média se aproximou do preço e gerou um pivô de alta na sequência, também gera a chance de compra de JBSS3. Embraer, ativo em tendência de alta, que traz uma sinalização pra se ter algo aqui pra baixo e ficar atento, desde essa máxima aqui, essas máximas aqui, média móvel ter esse período, sinalização de alta no decorrer dessa próxima semana após eu ir mais uns dois a três pregões, chamaria bastante atenção. Lógico que também tem a possibilidade de entrada por pivô de alta ou outro sinal de alta que você costuma executar. Ativo aí alinhado também pra cima. Prio 3 está fazendo a correção mais ascendente, ou seja, o papel vem, supera ali a máxima, anula a formação de possibilidade de um topo, continua subindo gradativamente, mas se ela ficar aqui, gerar algo pra baixo ou mais lateral pra pivô de alta ou fundo ascendente é o que tende a encaixar a compra de swing trade a favor da tendência de alta desse papel. CEMIG 4 da mesma forma, só que essa aqui precisa ainda, não confirmou nenhum sinal de baixo, no movimento de subida, que seria um sinal de possível saída pra quem está no swing trade comprado, pra tentar pegar uma nova entrada um pouco mais abaixo após testar ali algum nível de suporte, topo anterior, média móvel, ou lateralizar e gerar um pivô de alta também, outra alternativa. Depois de CEMIG 4, Maffric, que é a MRFG 3, gerou um candle ali de nuvem negra, quase um engolfo de baixo, perda mínima desse candle seria também um dos sinais de possível saída para quem está comprado no swing trade no curto prazo, um stop de proteção de lucro, tentando fazer uma nova entrada mais próxima ou testando a média como aconteceu aqui, testou a média, gerou sinal de alta e deu uma estilingada pra cima. Então a ideia seria essa, testa a média, gera um sinal de alta pra buscar uma nova compra. Esse aqui também teria que ter mais dias ali, assim como a que eu exibi agora a CEMIG 4, que precisa ainda ter o sinal de baixa, ainda precisa ter mais dias, pode ser que nem aconteça nessa semana numa nova entrada ou principalmente mais pra semana que vem. E olhando aqui pra PECAR 3, que gerou uma pancada aça pra cima, fundo duplo, tendência de alta, semanal muito forte, se acontecer correção e no decorrer da semana, assim como eu já falei de CEMIG, de MAFRIG, perdeu a mínima que seria um sinal de possível saída, quem quiser trabalhar com stop curto que tá comprado. A outra forma de entrada é fundo ascendente acima de níveis ali de suporte. Tem um primeiro suporte aqui na faixa dos R$30,20 e outro mais relevante, mais por volta dos R$29,00. Então, são os níveis que chamaria atenção pra olhar pra compra de swing trade em PECAR 3. Quem for abrir ali pelo gráfico semanal, o stop vai ficar um pouco grande. Seria legal se guiar um pouquinho pelo gráfico diário pra fazer esse tipo de entrada. Mesmo que seja um prazo um pouquinho maior em PECAR 3. CVCB3, olhando já um pouquinho pra venda. Ação. Vem aqui, caiu, na hora de gerar um fundo ascendente, abortou, quem tava comprado acionou o stop ou quem abriu a compra acionou o stop. Parou de cair aqui e tá tentando subir de maneira mais fraca. Como ela veio já dentro de uma tendência de baixo se acontecer algo assim, tiver algo mais pra cima e depois gerar algum topo no decorrer dessa semana, dá pra buscar a operação de venda desse swing trade, ou seja, tentando ganhar com a queda do preço desse ativo. Ideal que venha um pouquinho mais pra cima pra sabendo que vai ser uma entrada muito em cima de uma zona de suporte de 3 fundos. Então você tem um risco maior nessa operação. Então quanto maior o tempo que ela ficar aqui testada até a média novamente e gerar um sinal de baixo, melhor ainda pra abrir essa venda de swing trade em cvcb3. É isso amigos, muito obrigado por sua valiosíssima atenção nesse radar da semana. Desejo a você uma excelente semana. Nos encontraremos no decorrer da semana, seja aqui no canal no YouTube, seja dentro do aplicativo da Invest, já está lá a carteira exponencial. Aqui está a carteira exponencial, você pode acessar tudo dentro do aplicativo, carteira exponencial disponível pra essa próxima semana, quais são os papéis, o relatório semanal. Além disso, vai aparecer também aqui pra você ou no decorrer dessa dessa desse radar da semana apareceu aqui também pra você uma chamada pra se inscrever no evento que vai ter gratuito nos dias 3, 4 e 5 de novembro falando aí uma sequência de lives comigo falando sobre como eu utilizo realmente a análise técnica sem me apoiar em notícias pra buscar oportunidades e consequentemente pra rentabilizar o capital com o passar do tempo. pensando sempre no médio e longo prazo através mesmo com as operações de curto prazo. Você pode usar a análise técnica em diferentes prazos operacionais seja pra day trade da forma como eu ensino seja pra day trade até um prazo mais longo seja pra carteira perspectiva como por exemplo que tem dentro lá do aplicativo da VNVS aqui está a chamada aqui pro evento. Então, desde um prazo mais curto até um prazo mais longo você pode se guiar usando a análise técnica. É isso, estamos juntos ótima semana pra você. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí